E a Titia, o que é que tu diz dela? Pra Badeira de Mar, né? Larra a roupa todo dia. Todo dia eu larra as roupinhas dela. Larra a roupa do Zé, estende aí. Ô, mulher esperta, viu? É, eu tô passando as roupinhas de tia dele, tô narrando. A última hora eu arranhei a gente dele, deixa eu ver larra a roupa, né? Não deixa acumular não, né? É, deixa não. Não deixa acumular não, né? Pessoal, agora o Chico vai fazer aqui uma agoação pra acabar essa poeira, né, Chico? É, pra diminuir a poeira, né? Que nós botemos o barro agora, né? É pra acabar a poeira e pra ficar mais fixo, né? É, e logo encalcando o barro, né? É. Agaixa! Papai, sabia que tinha cheiro de peixe aí, velho? Tinha, né? Tinha. Tinha. É tomar um bom rosto. Aqui, Felipe, pra gente agarra, quando tiver bem moiado, a gente pega o maio, aí a gente bate, o caliça bem, né? Aí faz um piso e fica beleza. Papai, faltam duas carradas aqui, ó. Ou é três? Ou é quatro? Não é? Tem cuidado, pai. Não tem escorrendo. Essa parte aqui tava alto. Aí aqui, Felipe, essa parte aqui tava fundo. A preta ontem, ela não queda grande aqui. Ela veio pra cá, na hora que ela foi mexer aqui na, na panela do fogareiro aqui, que ela faltou pra trás, ela pisou aqui, escorregou pra trás. Boa sorte grande, ela não ter caído, não ter batido a cabeça aqui. Mas, graças a Deus, que a oi já tá igual, né? Vai ficar bom. Aí nunca mais, ela vai escorregar mais. Já tá ali, dela cair aqui, não me cair mais. Já tá igual. Cheiro de terra moiado. Parece quando a gente tá no passado. Tá dando uma churrinha. Titia, tudo bem, Titia? Já tava lavando as roupas? Ô, mulher trabalhadora, viu? Eu acho que é o caso, Felipe, que ela, na idade que ela tá aí, ela, ela bota a linha no fundo da água e vem assim. E eu que sou novo, de jeito, eu, eu, eu passo por mais de uma hora e não boto a linha no fundo da água. Eu também, papai. Não enxerga, de jeito nenhum. Eu boto por um lado e por outro, mas não enxerga o buracá. Eu só admira, que a água é vinho fininha. E a água é vinho fininha, né? Pai, eu também consigo botar. Consegue? Aham. Eu decidi, eu precisei de uma agulha pra mim fazer, não sei o que era. Fui tentar botar a linha na agulha, eu desisti, porque não consegui botar. tá mais que para ela entrar logo lá, não daqui que canto, né? Aí sim, viu, quando enxugar. É. Eu já tenho o maio ali, aí eu, eu bato, né? É para encalcar, né? É para quando você fizer o piso em cima, não ter que quebrar. Ele fica bem um, né? O chão fica caliçado. Aí quando você passa o piso em cima, aí ele aguenta, ele não quebra, né? Já está encalcado, encalcado, né? É. Muito bom demais. Graças a Deus o serviço está bem adiantado, né, Chico? Graças a Deus, Chico. Está bem adiantado. Já está coberto, já está feito a terra aqui, pode só bater, pode passar para o piso, né? E aí brevemente a gente vai fazer o fogão, aí dá certo. Deus quiser. E a Titia, o que é que tu diz dela? Para a badeira de mar, né? Larra roupa todo dia. Todo dia eu larra roupinha dela. Larra roupa tudo. a gente tem que aí, é. Ô, mulher esperta, viu? É, deixa eu passar as roupinhas de tia dele, está marrando. A última real, a gente dele, deixa eu larrar a roupa, né? Não deixa acumular não, né? É, deixa não. Não deixa acumular roupa, né? E as roupinhas larra bem porque eu tô de olho, né? Pois é. Isso já não. É, o que você pode dizer tanto, foi também, foi? Eu fui. Foi boa a viagem. Pois é. É, o que você acha feito, tá? Cozinhazinha do Chico, quase feito, né? É. Você pedia a veras, até que graças a Deus, deu certo, pronto, já tá quase terminado, né? Terminado tudo aí, eu vim rezar o texto aí. Fiz uma promessa, né? Pra rezar o texto na casinha dele. Ah, você fez uma promessa, tia? Eu via a passagem aí, via a casinha dele, aí ele tá aí, garia a Deus, tomara que ela dê certo, hein? É que eu, o menino da Rostura, foi a Nossa Senhora Aparecida. Você fez uma promessa com a Nossa Senhora Aparecida? Foi, foi. Quando a gente concluísse aí, aí tem ganha santinha aí, que me diz que eu não resaltei o seu bem. Aí eu sempre dizia na preta, aí quando foi, eu disse, já sim, Pedro, agora eu não lembrei que ainda falta, tu vai fazer a cozinha, né? Pra não ter paciência, esperar que termine a cozinha, quando fizer, terminar, eu não resaltei isso, né? Porque eu tô derrendo, né? Eu tenho que pagar a promessa. Olha aí, pessoal, eu não sabia, não. Olha aí, eu fiz. Eu passava sempre pra preta, pra menina, né? Lá pro João, mas eu disse, olha meu Deus, ficar em pé. Olha meu Deus, o maricado desse é que me disse, o bichinho tá estendo na casinha dela, que é desanimado, a casa desjeita, ele fala, tomar só ester, chover, cair nas paredes, a água, né? Eu tenho fé em Deus, hoje do inverno, eu vejo a casinha dela feita. E aí, agora a minha mãe tava preocupada também em casa com o zinho, eu digo, tenho paciência, filho, eu andei, tem respeito, você tem paciência no zinho, tem que ter fé em Deus, tem que ter fé em Deus, a gente alcança, né? E graças a Deus, não certo, né? E não custa não, tem fé em Deus, que quando eu peço, me acusenta, viu? Graças a Deus, eu ajeitei sozinho, sozinho, não, ninguém mais eu correndo, correndo atrás, mas eu não, eu ajeitei foi só, eu me peguei, com a nossa história parecida, e graças a Deus, não demorou não, porque tem gente aí, demora uns meios, dois meses, né? Eu, graças a Deus, logo me veio. Olha, eu tenho fé, eu, né? Tenho fé e eu aconso, todos os outros, eu aconso, né? Eu tenho fé, a gente já consegue. Agora, tem gente que, já sabe da fé, pessoas falam assim, mas não tem fé, mas eu tenho, graças a Deus, eu devido ter fé, essa eu vejo mesmo, graças a Deus. Minha casa do homem aí também, Deus também, que a casinha dele também. Bem adiantado, né? Graças a Deus. Falar e fazer, deixe lá da linha, eu disse assim, Zé, o amigo da Marcelo, deixa lá de cá, aí parece que deu certo, não dá certo nem lá, parece que era por causa do posto, Do fio que passa por cima. Aí, eu deixo um dia, não dá certo nem aqui, ou tá aí, deu certo pra ir mesmo. E graças a Deus também, é pulmada, né? É. É, meu filho, assim as coisas, né? Pois é. Pois é, pessoal, a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, né? Tchau, gente. Tchau, meu filho. Seja feliz também. Seja feliz quando você for.